Oi pessoal do YouTube, a gente está aqui em Old Diver, um corte, e o que a gente vai explicar hoje é um conceito de finanças que eu também fiz, no mesmo vídeo eu fiz também em inglês, então agora eu vou fazer esse vídeo em português, e toda vez que você faz aplicações em forex, moeda estrangeira, é uma coisa que de fato você sempre tem que ter em mente, que é a quantidade de risco que você bota em uma determinada posição, quando você abre uma posição no forex, você investe seu dinheiro, e é claro que você tem que ter, o que você espera é que o seu dinheiro aumente, mas não é sempre assim, então tem vezes que você também perde, e o importante disso é como você saber como minimizar as perdas, e aumentar o potencial dos seus ganhos, Então, por exemplo, aqui você tem uma moeda de 100 ienes, tá, e essa é a outra moeda, aqui atrás da moeda, Então é o seguinte, se eu falo pra você que eu te pago, eu te pago um dólar, se você, assim a gente, a gente joga essa moeda, e quando a gente vê, por exemplo, se você pega a frente da moeda, eu te pago um dólar, Então, o risco de você perder, tá, esse investimento é 50%, na verdade, a possibilidade de ganhos nesse investimento também é 50%, tá? Então, o que acontece se eu quero maximizar esse rendimento? O que acontece se eu te falar, ó, se você pega a frente da moeda, eu te pago dois dólares, mas se você pega atrás da moeda, você só me paga um dólar, Então, você vai, você investiria seu dinheiro nessa posição? É claro que sim, porque, cada vez que você ganha, você ganha o dobro do que quando você perde, então, Esse seria, esse seria uma posição relevante do seu investimento, porque quando você maximiza os seus rendimentos, você diminui, automaticamente você diminui a sua perda. Então, quando você investe o seu dinheiro, você sempre tem que pensar nisso, como você diminui os seus riscos e como você aumenta os seus sentimentos. E, bom, pense nisso essa semana e eu espero encontrar vocês na semana que vem, já estando em comum. E é isso, até mais, obrigado.